Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia, eu estou ótima e toda cheirosa e toda hidratada. Isso porque temos um hidratante e sete perfumes, os melhores aqui pra vocês, pra combinar com esse hidratante aqui maravilhoso, super potente, que é o Lili, o Boticário. E você, minha inscrita, minha inscrita, já tá cheirosa, já tá cheirosa? Bora ficar cheirosa, ficar cheirosa, tirar esse perfume aí do armário, esse hidratante maravilhoso aí do guarda-roupa e usar, não é isso? Que temos que comemorar hoje, tá? Temos o hoje e tá maravilhoso, não é isso? Então bora ficar perfumada, bora ficar perfumada aí, tá? Quero todos vocês cheirosos. Então bora lá, gente. O hidratante é o Lili de 250 gramas, tá? Que é maravilhoso, que é um hidratante bem potente, né? Que na minha pele continua potente, continua exalando super, continua tendo performance de perfume, tá bom? Esse vídeo é pra quem é fã desse hidratante aqui maravilhoso, que é o Lili, o Boticário, tá? Vou começar com o perfume que fica perfeitamente divino. E tem um aqui, gente, que virou uma bomba. Tem um que virou bomba. E vocês vão saber qual é já já que eu vou contar pra vocês, tá? O primeiro é o nosso Lodelile. Que duplinha gostosa, né? Lodelile sabemos aí que é uma releitura mais usável, não é isso? Dá pra você usar durante o dia, também marca presença, porém não é invasivo. Mas a duplinha ficou maravilhosa. E o que que aconteceu? Potencializou o cheirinho do perfume. Eu sempre falo pra vocês, gente, uma pele hidratada, uma pele perfumada por mais tempo. Então eu gosto muito de fazer vídeo de hidratantes, né? Pra todo mundo entender a importância que é o hidratante quando você vai passar seu perfume. Pra ele ficar mais tempo com você. Pra potencializar o cheirinho aí do seu perfume. Potencializar o cheirinho do seu hidratante. Fica uma dupla maravilhosa e você é toda cheirosa por mais tempo. Então esse é o nosso intuito aqui, tá? De deixar você cheirosa por mais tempo. O Lodelile é uma ótima opção pra você usar. com o hidratante Lile, o Boticário. Essa duplinha, o Boticário, perfeita, né? Fala, Sérgio, Zô! É maravilhosa! O próximo aqui, gente, é o nosso Luna Viva, tá? Que é esse perfume também aberto, que é radiante e que deu super certo. O dia que eu usei, eu falei, eu preciso fazer o vídeo e mostrar quais aí os perfumes ficam ótimos com o Lile, né? Porque o Luna, gente, ele tem uma intensidade, não chega a ser invasivo, né? Mas potencializou super o cheiro. Aqui temos a tuberosa, que ela não é gritante. Ela é uma tuberosa aí, digamos, moderada, não é isso? Mas a duplinha aí, gente, fez com que esse floral ficasse mais intenso, né? Porque o hidratante é um floralzão, não é isso? Então, com o floral aqui do Luna Viva, realmente, deu uma vida a mais, sabe? Deu aquele up aí no perfume, ficou simplesmente perfeito. Ficou por horas, grudou muito mais e ficou um floral combinadíssimo, tá? Porque o importante é que é não brigar com o hidratante. Porque o hidratante é um hidratante potente. Então, temos que colocar perfumes aí que não brigam, né? Que acrescentam, que deixam o cheiro ainda mais gostoso, que deixam o cheiro ainda mais vivo, mais intenso, mas sem brigar. Porque quando briga o cheiro, gente, não adianta, tá? Não adianta pegar, às vezes, uma bomba, colocar junto, porque vai potencializar, vai ficar mais bomba. E daí briga e fica um cheiro aí que vai te incomodar. Os cheiros, gente, eles ajudam muito. Mas se você não souber aí, né, lidar com eles, eles podem também atrapalhar aí uma noite, atrapalhar o seu dia, te dar uma dor de cabeça, te dar uma náusea, o que acontece muito, né, com as pessoas. Então, temos que saber equilibrar aí os cheiros pra dar tudo certo, pra você ficar cheiroso, cheirosa e confortável, não é isso? Vai te deixar feliz, que é isso aí que importa. O próximo aqui, gente, virou bomba, tá? Mas não é esse ainda que eu vou mostrar, não. Tem uma outra bomba que eu vou deixar aqui pra depois. Olha só o que é que eu fiz. Gente, Florata Gold e o nosso Lili. Maravilha, ficou perfeito. Sabemos aqui que o nosso Florata Gold é um perfume que chama atenção, é um perfume poderoso, é um perfume que deixa rastro, não é isso? E o Lili também é um hidratante nesse estilo, né, que deixa rastro, também tem performance de perfume. Então, gente, realmente, pra quem gosta de potência e acha que o Florata Gold perdeu aí a sua potência, com certeza que vai ficar mais potente, tá? Ficou uma duplinha que acrescentou potência pro nosso Florata Gold. Acrescentou, gente, sem dúvida nenhuma, tá? Dá pra você usar de dia, dá pra você usar durante a noite, a tarde. Eu prefiro a noite, a tarde, quando a temperatura tá um pouco mais amena. Com o sol quente, ainda não consigo usar aqui o Florata Gold. Já usei demais, tá? Quando ele era mais potente, eu usava com o sol quente. Hoje em dia, eu já não consigo. Já não consigo mais. Mas é que, gente, essa dupla aqui ficou ótima. A noite, isso aqui exalou. Essa dupla exalou. Essa dupla pareceu de uma maneira que vocês não têm noção, tá? Então, potencialize aí seu Florata Gold com o seu hidratante aí, Lili. Outro que ficou maravilhoso, gente, ficou super gostosinho, é o nosso Inince Alive. Isso mesmo. Deu aí um charme, deu uma quentura a mais, deu uma sensualidade a mais, não é isso? No nosso Inince Alive, gente. Eu acho um perfume que é marcante, sim, mas não chega a ser bomba na minha pele, tá? Ele marca a sua presença, ele tá ali, as pessoas que chegam perto vão sentir. E com o hidratante, realmente aí ficou perfeitinho. Ficou maravilhoso, já experimentou? Qual combinadinho você fazer com o Lili que você gosta? Deixa pra mim nos comentários que eu quero saber, tá? Então, Inince Alive aí da Eudora ficou perfeitinho também, tá? Outro aqui, gente, ficou ótimo, ficou delicinho. Vocês não têm noção? Não têm noção. É o nosso Essencial Exclusivo Floral, que é um floral aí bem gostoso. Tem vários tipos de flores. Tem mais de 11 espécies de flores, isso mesmo. Então, é um floral bem gostoso. Só que ele é um floral tranquilo, né? Apesar desse floral todo, desse buquê de flores que ele tem, ele é tranquilo, ele não é invasivo. Mas aqui com o nosso Lili, realmente deu uma potencializada, gente. Ficou por mais tempo, que eu achei muito legal, porque ele não é um perfume que tem ótima performance na minha pele, né? Ele tem uma performance moderada. Dentre aí também da sua pirâmide olfativa, né? Então, ele tem uma performance moderada, só que potencializou, viu? Ele ficou por mais tempo aí da minha pele, exalando o cheirinho de flor juntamente com outro floral, então a junção aí ficou perfeita. Ficou floralzão. Ficou floralzão gostoso. Delícia demais. Agora, o próximo aqui é o que virou bomba. Gente, que bomba floral que vocês não têm noção. Se já usou, deixa pra mim nos comentários. Que ficou assim, um negócio potente. Que é o nosso Crisca tradicional, que é um floral potente demais, gente. A minha pele fica aí por horas, exala, deixa rastro e é um floral, né? Ele tem também mais de 11 tipos de flores, tá? Então, é um buquê floral aí robusto, bem gostoso, bem intenso. E que juntamente com o Lys virou uma bombinha. Virou uma bomba floral aí. Maravilhoso. Ficou por mais tempo. Eu já tenho uma performance super legal na minha pele. Ficou sim por mais tempo, gente. Eu fiz os testes. Quanto tempo ficou a mais? Eu fiz tudo. E esse aqui realmente foi aquele mais bombástico. Você quer um perfume pra deixar o seu hidratante mais bombástico, pra deixar o perfume mais bombástico, enfim, né? Pra ter uma dupla aí bomba, esse daqui simplesmente ficou perfeitinho, tá? Todos ficaram ótimos, gente? Todos aqui. Gostei demais. Gostei demais. A textura do hidratante é maravilhosa. E na minha pele continua o hidratante potente aí que eu vou de cara e faço. E que a gente ama, né? Não se esqueça do like e se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo.